Então, eu sou nascido em Recife e fui criado, parte em Recife, parte em São Paulo, morei 12 anos em São Paulo também, isso influenciou também bastante a minha formação, mas sou de uma, venho de uma família aí, tanto por parte de pai como de mãe, pernambucana, algumas gerações. E minha formação acadêmica toda foi em Recife, graduação, mestrado, doutorado, então muito influenciado também pela produção intelectual, pelas reflexões lá no campo, assim como minha formação mais clínica, terapêutica, que foi também em Recife, fiz a minha formação na Universidade Católica de Pernambuco, depois mestrado, doutorado na Universidade Federal, e a minha formação clínica foi no Libertas, que é um espaço já bastante conhecido na região, para as pessoas que vão para o caminho da psicologia corporal. Então, essa é um pouco a minha trajetória, no meio disso, eu fui pai, tenho três filhos, fiz um concurso que eu me migrei para o sertão, então já tem aí 12 anos, quase 13 anos que eu moro no sertão pernambucano, em Petrolina. Durante essa minha trajetória, assim, além da minha formação clínica, assim, em Psicologia Corporal, eu comecei já há mais de 15 anos a praticar yoga, então é uma prática que eu não me coloco, assim, na condição de instrutor, eu nunca fiz uma formação própria para a instrução, mas eu pratico e estudo já há muitos anos, né? Então, é uma prática, assim, que me acompanha muito no meu cotidiano de vida, e também fiz minhas incursões, assim, ao longo dessas últimas duas décadas, por esse universo também, né, dos encantamentos, assim, né? Então, muito curioso também com essas raízes, com essas tradições, tanto de matriz africana, quanto de matriz indígena, então, eu particularmente vivi alguns processos, assim, foram muito importantes para a minha cura, para o meu autoconhecimento, dentro de práticas, assim, de contradições africanas, com pretos velhos, e depois com medicinas, que hoje o pessoal costuma falar, medicinas da floresta, né? Então, foram caminhos, assim, que foram se aparecendo também na minha vida, para além daquele itinerário convencional da biomedicina. Eu acho que, dito isso, né, já vai falando um pouquinho do porquê eu fui me aproximando das práticas integrativas e complementares. Um dos meus mestrados foi em antropologia, né, uma das minhas pós-graduações em antropologia, meu doutorado em educação. E nesse contexto da minha formação clínica em psicologia corporal, né, mais especificamente na análise bioenergética, que foram aí mais de sete anos para eu fazer todo esse processo de formação, eu fui também tendo muitas experiências, assim, que foram profundamente transformadoras, né, para a minha vida. Tanto do ponto de vista do autoconhecimento, quanto o que tudo isso implica, né, de modificação de hábitos, de visão de mundo, de perspectiva de se relacionar com as pessoas, com as coisas, comigo mesmo. E nesse processo todo, eu vinha construindo um trabalho acadêmico, um trabalho profissional, já muito ligado às políticas sociais, às políticas públicas, mas quando eu migrei para a Petrolina, eu estava já numa fase, assim, acentuada da minha formação clínica e muito impactado com o benefício, né, desses cuidados na minha vida e, ao mesmo tempo, me qualificando, né, para trabalhar com isso, para poder refletir, educar, pensar, né, essas práticas e a potência delas. E foi nesse momento aí, nos idos de 2009, que eu comecei a buscar um diálogo com a política de práticas integrativas e complementares. Então, chegando ali no sertão, eu comecei a tomar consciência, né, a fazer um mapeamento territorial, né, então, quando eu comecei a conhecer um pouco o território ali do sertão que eu estava chegando, eu comecei a conhecer algumas instituições que já faziam trabalho há mais de 30 anos, né, com medicinas populares, com uma fitoterapia popular, com alguns recursos, como, por exemplo, argiloterapia, barro e outras terapias que já eram bem difundidas, assim, em alguns centros que tinham um trabalho social, comunitário, apesar de não ser diretamente vinculado ao SUS, mas, muitas vezes, inclusive, fazendo trabalhos sociais, acolhendo a comunidade, fazendo hortas comunitárias, por exemplo, orgânicas, envolvendo moradores locais. E aí, foi nesse diálogo com essas pessoas e dentro do contexto da universidade, da Univasf, que é a Universidade Federal do Vale de São Francisco, que a gente iniciou nossas primeiras articulações, né. Então, fui conhecendo também a rede de profissionais que atuavam com a acupuntura, homeopatia na região e algumas outras áreas que eu fui reconhecendo lá, né, porque tinha um colega que trabalhava com biodança, tinha um colega da terapia comunitária também, e a gente foi juntando, assim, esse povo e começando a realizar algumas ações na universidade, ações que tinham, a princípio, uma finalidade educativa mesmo, né, de refletir sobre essas práticas, pensando o campo da saúde e os profissionais da saúde, tentando levar isso para os estudantes de graduação que, muitas vezes, não tinham acesso. Isso 2009 e 2010, né? Isso 2009 e 2010, né? 2009 e 2010. Você vê que já estavam trazendo algumas práticas, como a biodança, né, que ainda não estavam sendo discutidas para estar na política, né, mas já estavam se agregando nesse campo de profissionais, né, que vocês estavam juntando na universidade, né? A análise bioenergética, por exemplo, tem uma coisa interessante, porque ela só chega na política com essas portarias mais tardias, né, mas se você vê aquele primeiro relatório, né, produzido pelo seminário, ainda na primeira gestão da PNP, que trouxe serviços e profissionais do SUS que atuavam em serviços de referência, você pega aquele relatório e você vai ver referências do trabalho da bioenergética em Recife, né? Tem um centro de formação lá que é já bastante consolidado, a gente tem profissionais, né, da área de psicologia e de outras áreas que fizeram formação lá e que foram atuar no SUS e acabaram levando essa prática junto, na época, né, ao Guilherme Abá, né, que era o primeiro centro de terapias integrativas que você tinha dentro do serviço municipal do Recife. Então, apesar dela chegar lá na política, a própria política municipal do Recife já reconhece a bioenergética muito antes da nacional e a gente tem registro dessas práticas lá desde o início da política nacional, né, apesar de não ter um reconhecimento na política. Então, a gente foi juntando esse povo na universidade e foi quando a gente começou a fazer algumas ações extensionistas. Então, a gente começou a realizar nossos primeiros projetos de extensão, fazendo parceria com a rede municipal, no caso, Petrolina e Juazeiro ficam muito juntas e naquele período a gente tinha um governo bem progressista no município de Juazeiro que permitiu, eles tinham uma cobertura, inclusive, de quase 100% naquela época, né, de atenção primária e a gente conseguiu fazer uma parceria muito bacana de introduzir algumas práticas integrativas para assistência de populações específicas. Então, a gente começou um projeto focado em pertenção arterial, por exemplo, e fazendo um diálogo da introdução de exercícios da análise bioenergética e também algumas práticas de acupuntura para essa população, né, especificamente aquela população que estava com hipertensão arterial diagnosticada e muitas vezes com uma dificuldade, né, de uma melhora no tratamento convencional. E junto com isso a gente começou a realizar, então, seminários. Foi ainda nesse período de 2009 que a gente realizou o nosso primeiro seminário local que deu fruto a um que a gente realizou em 2011, onde já teve a presença lá do Marcos Trajano, que na época compunha a coordenação nacional da PNPIC, que gerou como fruto um livro, né, que teve inclusive também a colaboração da coordenação nacional, né, do Ministério da Saúde na época. Da Carne de Simone, né? Isso, compunha o livro A Carne de Simone, o Marcos Trajano, o Tiago, né, que também fazia parte da equipe na época. Além dele, tinha colaboração de, né, de alguns outros colegas, inclusive da UFPE, o Marcelo Pelizzoli participou dessa obra. A gente tinha vários professores também que estavam compondo essas experiências lá no território, que construíram capítulos sobre suas práticas. A gente teve colaboração também nesse contexto também, a gente teve colaboração de outros colegas também da UERJ, do Instituto de Medicina Social, que faziam uma discussão sobre integralidade. Então, a gente começou a fazer essa articulação que culminou lá em 2013, né, no primeiro encontro nordestino de práticas integrativas e complementares, que acabou se transformando em um encontro nacional, né? Foi o Pix, né? Obrigado, gente. Obrigado.